Faça uma coisa pra mim Pega na mão do teu irmão, segura firme Pega, pega Olhem pra mim, vai Deixa eu compor o hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair E enquanto ele sangrava, um cidadão passou Era um sacerdote e fingiu que não o viu Estava com pressa, tinha prioridade Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levita Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou Fez a mesma coisa que o sacerdote Não tinha remédio pra sarar a dor Com as mãos vazias, ele prosseguiu E alguém caído pelo chão continuou E no mesmo lugar Até o chão, ei Sinta ele aí tocando em suas mãos Derramou azeite e vinho em suas feridas Estancou teu sangue e te levantou Fez da sua vida a essência dele O bom samaritano de você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Ele não olhou pra sua aparência Nenhum que você tinha pra oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bom samaritano vai aparecer Você é o espelho Levanta a mão Levanta a mão dele lá em cima Já é o bastante Deus reconhecer Você é precioso Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar